Caraca, eu não achei que ia ser tão fácil Peraí Como inocente, aluguei uma pena tua mente Me fala que é coincidência que todo esse tempo eu tava na frente Mente demais, Robzinho, agora cê sabe que senta sozinho Ou acha que era ilusão, eu jantei sua mente bem no restaurante Você fala de ilusão, mas é só psicopatia Bem-vindo a sua terapia Você ganha de mim, soa como uma brincadeira Capanga, martelo, não importa, vem com a furadeira Toma E nunca mais Fale de mim Eu sou melhor Você é ruim Me ajuda, Rob Ajustada Sinto seus poderes em minhas veias O que? O Jarzinho e o Severino, vamos embora Obrigado, mas quem é você? Tio Roberto, mas Pode me chamar de Beto Então, eu vou te chamar de Beto